Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que tá aqui, mano, Marcelo Apotes, trazendo aqui mais um vídeo de Free Fire Então vamos já entrar aqui, mano, já de primeiro aqui, esse é o segundo vídeo do dia 15 de junho Agora são por volta de 4h30 da manhã, mano, uma hora que eu tô gravando aqui E eu voltei pra gravar, mano, porque apareceu um evento muito da hora, velho E eu precisava trazer aqui pra vocês e explicar como é que funciona, né, mano? Isso aqui eu já mostrei no vídeo passado, tá aí no card, se você não viu, clica no card aí, assiste lá, mano Pegando essa skin aqui, beleza? Vamos fechar aqui, o evento que eu tô falando é o Praia de Inverno, mano Como alguns youtubers, inclusive a Sara de Lima mostrou lá que já tinha achado esse logozinha, né, nos arquivos que iria voltar Eu pelo menos não pensava que seria tão rápido assim, mano Então acabou o evento da festa junina lá, o de Nina, né, e agora chegou o Praia de Inverno FF Praia de Inverno Free Fire, né, que são as boias A e boia B, mano Esse evento aqui, ele tava lá na Indonésia, eu já tinha feito um vídeo mostrando algo parecido E agora chegou aqui no Brasil, então eu vou explicar pra vocês certinho como é que funciona esse evento Como é que vocês vão coletar as boias, como é que vocês vão coletar a boia A, a boia B e como que vai trocar, beleza? Então, de primeira aqui, já vamos ver aqui, ó Droparão no mapa de 20 a 21 a boia B, tá? Então a boia B você não vai achar agora, mano, não adianta procurar que não vai dar certo ainda Só no final de semana de 20 a 21, ou seja, sábado e domingo que vem é que vai estar chegando as boias B, que é essa aqui A boia A, que é essa aqui, você já vai poder coletar a partir de hoje Você vai fazer login, já vai estar coletando, tá? E jogando no modo esquadrão anti-bombas também E no modo salto explosivo, tá? E esse aqui, ó, e juntando as duas Você vai poder trocar por essa caixinha de loot Pela skin feminina e por essa prancha Mas vamos ver aqui em mais informações pra gente ver certinho, tá? Então é aqui que funciona, eu já tenho 3 bolas Boia A e boia B, tá vendo? A boia A são 12 boias A, que é as mais fáceis de encontrar Com a boia B Você vai juntar essas boias pra poder trocar aqui, ó, tá? Ah, mas onde que eu acho essas boias, mano? Então vamos ver aqui, ó Coleção das boias diária, diária Todo dia você vai fazer login, tá? E vai estar ganhando essa boia amarelinha aqui, tá? E jogando esquadrão anti-bombas e salto explosivo também Como? Jogando uma partida esquadrão anti-bombas, 3 boias Beleza? Já vou coletar minhas 3 Jogando, abatendo um inimigo Mais 3 boias, tá? E fazendo login, mais 3 Que vai dar 9 boias No total, o máximo que você vai coletar Tá falando aqui, ó É 63 boias, tá? Vamos mais aqui pra frente Aqui é o banner E também, calma aí Já vou falar sobre isso aí Então essas são as boias amarelas que você vai coletar, tá? Missões diárias do sorvete Barraca do sorvete Essa do sorvete, vamos ver aqui o próximo banner Se tem ele aqui, se não tiver a gente vai lá Pra explicar certinho, beleza? Então não tem Então vamos entrar aqui E vamos aqui, barraca da comida Deixa eu coletar aqui minhas maçãzinhas Eu tenho muitas maçãs Depois eu vou trocar aqui Tá, ó Ainda tenho 154 Vou trocar tudinho Muito bem E junto com esse evento aqui Veio também a barraca do sorvete, mano Só, deixa eu explicar outra coisinha aqui Sobre o praia de inverno Nos outros servidores Indonésia, Tailândia, Latam Essa boinha amarela Você tá encontrando ela dentro do jogo, tá? Tem os castelos de areia Que você estoura ele E dentro saem essas boias Pra nós aqui no Brasil Pelo menos por enquanto Não vê esse castelo de areia A gente tá ganhando ela fazendo login, tá? E jogando o modo esquadrão antibombas E o salto explosivo ainda não está disponível Talvez, acho que só no final de semana Dia 20 pro dia 21 que vai chegar ele Mas por enquanto Ainda não está disponível, tá? Se você vir aqui, ó Nos modos, tá? Ainda não tem o salto explosivo Só tem o antibombas, beleza? Então jogando uma partida só do antibomba Você já pega o seu tokenzinho lá Uma boiazinha Três boias, né? Aí três boias quando você elimina alguém E três boias no login Beleza? Então é essa aqui O outro evento que chegou É o Barranca do Sorvete, tá? Você vai coletar esses sorvetezinhos Pra você trocar Isso aqui é um capacete, tá? É feminino Pelo menos eu só vi feminino Nos outros servidores ele só tá feminino No Brasil não sei se vai ser só feminino Isso aqui é uma mochila, tá? Como que você coleta esse sorvetinho, mano? Você vai coletar aqui nas missões diárias também, tá? Ó, missões diárias do sorvete Você vai abater três inimigos Você vai ganhar dois Abater os seis inimigos Mais dois E eliminou 12 inimigos Mais dois E mais dois também Por você fazer login Dá um total de dois, quatro, seis Oito sorvetes Sendo que o máximo é 56 E pra que a gente vai usar ele? A gente vai usar aqui, ó Nesse chega mais aqui Você entra no chega mais E aqui você vai poder trocar ele Como é que funciona? Tem a quantidade de giros também Você vai ganhar aqui prêmios Pelas quantidades de giros Ó, quatro, oito e doze Vamos ver aqui certinho, ó Período do evento de 15 de junho A 22 de junho Seu objetivo é desbloquear os ingredientes Para receber os prêmios Uma vez que os ingredientes são desbloqueados Os prêmios poderão ser resgatados Você deve obter os toques de sorvetes Usados para girar os ingredientes Através das missões diárias do jogo Você poderá montar um sorvete Quando houver ingredientes suficientes Para fazer um teste de personalidade E compartilhar com seus amigos Tá, caso você tenha qualquer dúvida Tá, como é que funciona? Então, ó Ingredientes grátis Estará disponível em cinco dias Então ainda não temos nada grátis Só tem o primeiro giro grátis aqui, tá? Ó, tem o oito, né? Que eu ganhei lá naquele evento E agora eu vou girar aqui Pra eu conseguir os ingredientes A casquinha O sabor E a cobertura Então eu vou girar aqui uma vez E lá vem Ó, ele vai girar Deu casquinha Beleza, ganhei uma casquinha de mel Confirmar Agora eu preciso girar mais um Tá, vou girar mais um Vai dar o quê? Vamos ver Tomara que tenha um sabor Beleza, deu um sabor Deu um sabor de morango Com o quê? Chocolate amargo comum Beleza Eu ainda tenho mais sete aqui O primeiro foi de graça, né? Agora eu tenho sete dos que eu ganhei Vou girar mais um aqui E atenção Opa, veio outro sabor, mano Se viesse da parte de baixo Aí eu já poderia montar um sorvete Mas por enquanto Veio um sorvete de morango Se viesse da cobertura Já dava um sorvete Ainda não posso montar, tá? Ó, se eu vim montar aqui Ele tá dizendo Não dá, tá? Porque ele precisa Ó, você precisa de pelo menos Uma casquinha e um sabor Para montar o sorvete, tá? Casquinha e sabor Posso montar aqui, ó Mas só que não vai me dar nada decente Eu preciso juntar tudo junto Pra poder fazer um sorvete legal Então eu vou lá Vou girar mais uma vez Tomara que venha uma cobertura bacana aqui Não, veio outra casquinha Beleza Não, não vou me precipitar Em querer montar logo Vou girar porque eu quero a cobertura Pra vir um prêmio bacana, tá? Ó, desbloqueado o quatro Já desbloquei ali, ó Muito bem Agora veio napolitano Sabor de novo Agora eu já tenho quatro aqui, tá? Então oito Eu já vou pegar isso aqui Se eu girar os oito Eu vou girar mais um Vamos lá Opa, meu Deus do céu Não vai vir nenhuma cobertura Beleza, veio de leite Ó, que da hora Mano, agora, ó Consegui token Eu preciso de dois Eu só tenho um, ó Se eu for tentar Agora não vai dar mais, ó Tá? Porque agora eu preciso de dois Esgotou já o sódio de um Agora eu preciso de dois Dois Duas casquinhas pra poder Mas eu já posso montar O meu sorvete Então eu vou montar um aqui Só pra vocês verem como é que fica Eu vou montar um com essa casquinha aqui E essa cobertura aqui Já posso montar um, ó Montei Ó, o que que deu? Ó, sorvete de uma coisa Você é uma pessoa muito criativa Encontrada dos metros e poucos Sua criatividade é presente De uma forma de curtir O Free Fire Beleza, isso aqui foi O meu teste de personalidade Que deu com o meu sorvete, ó Tirei Stephanie Tá? Posso montar outro E posso compartilhar Vou montar outro aqui Deixa eu ver Se eu montar esse Com esse Montar Tirei Hayato Você é uma pessoa Solidária e generosa Com o sorvete E assim vai, tá? O objetivo desse negócio aqui, mano Na real É você Deixa eu fechar aqui É você fazer aqui, ó Você juntar aqui, tá? Então eu vou já coletar aqui Confirmei Não deu ainda Porque eu só tenho seis Preciso de mais dois Pra conseguir aqui Agora Que vem o negócio, mano Esses dois aqui Eu só vou conseguir amanhã Porque hoje eu já fiz todas Então só amanhã agora Que eu vou conseguir fazer Mais dois aqui Ou mais quatro no caso, né, mano? Porque lá vai precisar de quatro Beleza? Então é assim que funciona Resumindo Pra quem não pulou o vídeo aí Pra ver logo Então Resumindo aqui, ó A boia B Só vai dropar no mapa Sábado e domingo, tá? Sábado que vem agora e domingo 20, 21 As amarelinhas Ou a bola Boia A Você vai fazendo login E jogando salto explosivo, tá? Também é diária ela Tá? É evento diário Tá? E pra trocar Somente Aqui, ó Troca de tokens 15 a 22, tá? Então eu já posso trocar Aqui se eu quisesse, ó Já posso trocar por esses aqui Pra juntar aqui, ó Pra ganhar a skin feminina Eu preciso da boia aqui, ó Dessa daqui, ó Boia de emergência Que essa salva-vida Eu vou precisar de seis Boias B E mais doze boia amarela Quatro boia B E mais dez boia amarela Quatro boia B E mais dez amarela Então tudo isso aqui Que eu vou precisar Pra montar ela E pra trocar aqui, tá? Só as boinhas Eu já posso pegar Essas duas coisas aqui, mano Se eu quisesse, tá? Não vou pegar agora Que eu vou juntar tudo de novo Até o final do evento Vai dar Até o dia 22 Até o final Até a semana Toda dia Pra você ir juntando, né, mano? Então é só Correr pro abraço Então esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Comenta aí Se você já conseguiu Trocar alguma coisa lá Ou que se deu certo pra você, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau Tchau Tchau